Música Falar em financiamento, a Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul tem orientado os produtores em relação às devoluções que são relacionadas ao plano Collor e também a financiamentos. Você vai entender agora o que tem acontecido por lá, como que essa orientação tem conseguido chegar aos produtores rurais gaúchos na reportagem de Paulo Andrei. Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, com contratos de crédito rural anteriores a março de 1990 e quitados após a data com correção pela caderneta de poupança, terão direito à restituição dos valores pagos a maior. A decisão de abrangência nacional do Superior Tribunal de Justiça teve acórdão publicado no último dia 15 de maio e é resultado do julgamento de recurso apresentado pelo Banco do Brasil na ação pública que discute a devolução de valores relativos ao plano Collor nos financiamentos rurais. Todos os produtores enquadrados nessa situação, inclusive com contratos quitados, renegociados ou ainda devedores ao banco, podem entrar com a medida judicial individual contra o Banco do Brasil ou a União. E para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com o assessor jurídico da Farsul, Frederico Bans. O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado no último dia 15 de maio, concluiu o julgamento de recurso do Banco do Brasil nos autos da ação civil pública na qual se discute a devolução dos valores relativos ao plano Collor nos financiamentos rurais. De acordo com uma decisão prolatada pelo STJ, nesta ação civil pública, a qual tem a abrangência nacional, todos os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que tinham contratos de crédito rural corrigidos pela caderneta de poupança, contraídos antes de março de 1990 e quitados após esta data, têm direito a postular a restituição dos valores pagos indevidamente. Desse modo, os produtores enquadrados nesta situação, inclusive quem já quitou, renegociou ou continua devendo valores ao banco, poderão ingressar com medida judicial individual com vista a requerer a devolução dos valores pagos a maior. Para ingressar com a ação necessário, de preferência que o produtor tenha disponha do contrato, de poupa do contrato de crédito rural firmado à época, se o produtor não tiver esse documento em mãos, ele poderá ser obtido junto ao registro de imóveis do respectivo município, e os documentos relativos ao financiamento, tais como extratos, comprovante de pagamento, etc., que se o produtor não dispuser, de igual modo poderão ser obtidos junto ao Banco do Brasil. E por hoje era isso que a gente tinha para falar aqui do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, Paulo Andrei.